Olá pessoal, vocês estão vindo para visitar a cidade eterna de Roma e talvez você ou um membro da família tenha um problema de mobilidade reduzida? Não se preocupe, bem-vindos a St. Peter's Basilica Wheelchair.com, onde você pode encontrar uma gama completa de cadeiras de rodas de alta qualidade disponível em vários tamanhos e pesos. Nossa prioridade número 1 é garantir que você aproveite a sua visita da forma mais segura e confortável possível. Estamos localizados a apenas 300 metros da Basílica de São Pedro. Será um prazer ajudar com qualquer dúvida que você possa ter sobre como se movimentar em Roma. Clique no nosso link abaixo para saber mais.